Música Sejam bem vindos meus amigos ao canal Joga Sempre e venho-vos falar neste vídeo só acerca do Lisboa Games Week é verdade, Lisboa Games Week, eu vou estar lá no Lisboa Games Week qualquer coisa não me digam nada no Instagram do Joga Sempre porque eu vou lá e vou provavelmente postar cenas, stories e coisas e afins mas não vou estar atento então peço-vos que se tiverem que comentar alguma coisa que seja mesmo pelas redes sociais caso tenham interesse em estar comigo no Lisboa Games Week porque eu vou estar com a equipa dos meus jogos vamos estar todos juntos, eu só vou estar no sábado embora vá embora depois no domingo mas no domingo tem outros planos e tal e vou-me embora também no domingo para o fim da tarde e no sábado ao chegar a Lisboa será a hora do almoço então do almoço para cima, depois lá para, diria talvez duas da tarde ou algo assim vou passar sim a parte da tarde no Lisboa Games Week por isso no caso de terem interesse em estar comigo passem por lá eu nunca fui ao Lisboa Games Week, essa é a primeira vez Comic Con já fui mas não ao Lisboa quando estava no Porto, cara, fixe e tal agora passou para Lisboa Comic Con talvez não vá porque de facto até tinha jantar de empresa que é em Lisboa mas depois planear tudo para ir para o Parque das Nações que eu acho que é no Parque das Nações, também é tal como Lisboa Games Week eu não vos vou dar os detalhes de Lisboa Games Week vocês também pronto, é só irem à net e topam já tudo sinceramente não sei o que vai estar, não sei, não li grande coisa acerca disso eu tenho a credencial por trabalhar para os meus jogos então não pago a entrada, como é evidente vou como jornalista, já, com a credencial mas não sei o que esperar, sinceramente mas pronto, consolas, jogos, como é evidente, isso é o que vai lá estar e pronto, vai ser curioso eu ao Madrid Games Week fui duas vezes também com a credencial e desta vez vai ser ao Lisboa Games Week pela primeira vez o Madrid Games Week era incrível fui dois anos, 2018 e 2019 foi uma experiência incrível especialmente a 2018 porque foi assustador a dimensão daquilo em Lisboa não sei se será assim a ver vamos, mas a verdade é que estou um bocado ansioso até porque acho que vai ser fixe especialmente por estar também depois com a equipa de meus jogos nós até organizamos um almoço todos juntos vamos almoçar e depois pumba, pá, festa de salseja e ver o evento por isso, se vocês se vocês estiverem por lá no sábado dia 19, exatamente Lisboa Games Week, meus amigos, já vou lá estar deixem aí nos comentários eu vou tentar viver ainda antes de ir embora e no próprio dia ver os comentários aqui e tentar responder logo pronto, caso vocês possam aparecer, apareçam e deixem lá está comentário e dizer se vão ou não vão e se depois pronto se der para estar com a malta e tal porque eu sinceramente tenho mais ou menos uma ideia que os subscritores até são mais do norte não tenho essa vaga ideia não tenho a certeza absoluta mas subscritores meus que estejam na zona sul e que vão para o Lisboa Games Week para dizer assim um olá Trix do Joga Sempre passem por lá e digam qualquer coisa ok beber um copo e está-se bem ok por isso meus amigos muito obrigado e eu espero que vocês estejam presentes e muito obrigado por assistirem a este vídeo e já sabem para mais vídeos subscreve o canal se estejam atentos ao Twitter visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais no blog Joga Sempre e até o próximo